Passa a sua pergunta. Produção, suspense. Toda hora tem um suspense, meu Deus. Eu só vivo de suspense. É porque agora a gente começa leve, vibe, inspiração, história. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, Simara, que eu fiquei muito curioso. Por que o Gustavo Lima voltou a seguir a Simone e não você? O que é que de fato aconteceu com essa amizade ou parceria que vocês têm? Cara, na verdade, o Gustavo sempre me tratou com muito carinho quando eu ia no camarim dele. Eu também sempre tratei ele com muito carinho. É tanto que quando ele viu a gente pela primeira vez, ele não era explodido como ele era. Então quando ele me viu e viu a Simone, ele falou assim, vocês criaram o projeto mais foda do mundo, que é o Bar das Coleguinhas. É tanto que ele foi lá e fez o boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas, porque eu não tenho papar na língua. Fala a verdade. Eu não sei por que o Gustavo parou de me seguir, eu não faço ideia, mas se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Porque eu era muito amiga da Andressa. E quando a Andressa vem pra mim me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu, ou eu perguntei pra ela sobre o que aconteceu, eu digo pra ela, é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que você tem. Quer continuar? Continua. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais. Pode ter sido isso. Não sei, Lucas. Isso é uma hipótese, porque depois nunca mais falei com o Andressa. Nunca mais falei com ele. Na verdade, ninguém nunca fala com o Gustavo, porque é muito impossível de falar com ele. Ele é muito difícil no WhatsApp. Você sabe, né, Camis, que eu, quando sou amiga, lembra que você falava, eu acho tão bonitinho, você sempre tira um tempo pra mandar mensagem pra mim pra me perguntar se eu também. Ela liga, manda mensagem, eu acho muito fofo isso. E olha que minha vida é uma loucura, eu faço um milhão de coisas. E com o Gustavo eu ligava também. Amigo, quando eu vejo, Simara tá te ligando, eu fico sem acreditar, né? Eu digo, mas a gente, pelo amor de Deus, eu vou machucar. Aí o amigo fala, oi, Vaz da Igreja, você tá bem? Eu tô... Amiga, vem sim na vida. Do nada, eu tô em casa, eu tô tomando café da manhã, assim, Mário ligando, gente. Aí eu vejo meus amigos, eu fico só me amostrando, digo, esse Mário tá me ligando. Mas o Gustavo, eu sempre fiz a mesma coisa, sempre ofereci meu carinho. E assim, se ele vem me perguntar o que eu penso a respeito do que ele é, ou o que ele fala, eu digo, na cara dele. É só me chamar. Porque eu não tenho, eu não sou falsa, eu sou de verdade. Eu digo na cara dele o que eu pensar a respeito das coisas. Simples assim. Qualquer um quiser me chamar e bota... É que eu não gosto de falar dessas coisas na internet. Porque eu acho que a internet não é lugar pra gente ficar quebrando pau. Isso é coisa de gentinha. Isso é coisa de gente baixa. Vocês nunca me viram pegar o meu stories e dizer mentira. Eu não fiz isso. Isso é mentira. E quebrar pau na internet. Quem quer falar, diz na cara. Digo, meu amigo, você não quer falar comigo? Então você vem na minha casa. Você não quer falar comigo? Então vamos se encontrar pessoalmente. Porque quem quer dizer a verdade, diz na cara, porque não tem medo. Total. Se o Gustavo tiver algum problema comigo, venha dizer na minha cara. Tô aqui esperando, meu amor. Cara, você joga mais uma pra cima e depois eu tenho mais outra pra fazer pra ela. Fechou? Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.